Inicia agora pela Rede Menorá, programa Pão da Vida. Diretamente dos estúdios de Lauro de Freitas, Bahia. Disse Jesus, eu sou o Pão da Vida, eu vim do céu. É isso aí, muito boa noite. Hoje estamos iniciando mais um programa da Rádio Menorá de Comunicação, programa Pão da Vida, agora 21 horas e 1 minutos, aqui em Lauro de Freitas, 27 graus, dia bastante quente aqui na capital e também aqui em Lauro de Freitas, Bahia. Mas agora estamos aí iniciando mais um programa. Já quero te agradecer a você que já está conectado conosco no programa Pão da Vida, na live do Facebook, também no YouTube e no aplicativo Pão de Judá. Você que nos está nos ouvindo no aplicativo e no YouTube, queremos que você seja muito bem-vindo ao programa Pão da Vida. Queremos já também saudar a nossa equipe. Boa noite, Renata. Boa noite, Lúcio. Boa noite, Jefinho. Boa noite a todos que estão nos acompanhando através da live do Facebook, do aplicativo Pão de Judá e também nosso canal no YouTube, Rádio TV Menorá. Sejam todos muito bem-vindos à programação. Hoje é uma noite para lá de especial, que seria na segunda passada, mas devido a problemas técnicos aí da internet, Facebook não funcionou hoje. Pela glória de Deus, teremos a participação então do ministro da Palavra para estarmos compartilhando aí referente à dica mensal. E você pode estar interagindo conosco através do Facebook, aí deixando a tua pergunta, ou também nosso WhatsApp e Telegram, 07199663, 5776, repetindo, 07199663, 5776. Esse é o contato, você pode estar aí enviando as tuas perguntas. E assim, se possível, estaremos aí compartilhando todas e regando tudo e recebendo ali da parte do Senhor tudo aquilo que Deus tem preparado para todos nós essa noite. Mas nós já pedimos que você envie esse link para que muitas pessoas possam ser edificadas com compartilhar dessa noite. É isso aí. É isso aí. Boa noite, Jefferson. É isso aí, Lúcio. Uma boa noite para ti, boa noite para a Renata, boa noite para todos aí que estão conectados no nosso programa Pão da Vida, né? Que todos sejam muito bem-vindos à nossa programação, né? E que sejam ricamente edificados aí com o programa Pão da Vida. É isso aí. Então, vamos continuando aí com a nossa programação. Lembrando que hoje nós iremos compartilhar da dica mensal, dica mensal que continua. Você que ainda não adquiriu o seu livro A Tenda de Deus, você que não ouviu as mensagens desse material, você pode ainda estar adquirindo agora mesmo. Então, aí você pode terminar o programa Pão da Vida, você pode acessar editoraventosul.com e adquirir esse livro ali. Vai falar sobre a Tenda de Deus, falar sobre os utensílios e o que eles significam na nossa vida nos dias de hoje. Então, é imperdível você que não ainda adquiriu, pode estar adquirindo e também continuando aí, seguindo aí o modelo do monte. Aí está alguns temas que você encontra na rádio e TV menorar por assinatura. Então, você que está nos assistindo aí, é só você olhar, pode pintar a tela e depois você que tem a sua TV por assinatura está acessando esses temas aí. Mas agora nós vamos aí caminhando o primeiro bloco de intervalo com os investidores do reino e já já estaremos de volta com muito mais programação, com a participação do ministro e também regando a dica mensal do tema Deixa Deus atuar, você deve parar. Capítulo 18 do livro A Tenda de Deus. E veio de encontro com o culto mundial, olha só. É isso aí, então. Vamos de intervalo e já já estaremos de volta. Ana Cabeleireira é uma empresa familiar que há 30 anos cuida da sua beleza. Levamos em consideração seu rosto e sua identidade e faremos uma transformação segura que você irá se apaixonar. Especializada em colorações, descolorações, mechas, cortes e tratamentos com produtos da mais alta qualidade que oferecem segurança e saúde aos cabelos. Fone 489-9665-5322 em Turvo, Santa Catarina. Ana Cabeleireira, faça parte dessa família você também. Toda alimentação que Deus nos disponibiliza por meio da sua palavra tem o objetivo de nos manter alimentado. É essa alimentação espiritual que nos permite manter a saúde espiritual. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 15. Giane, Miguel e Luiz Gabriel, família Aude, crescendo em vida e investindo no reino. Procurando bíblias, livros e CDs de autoajuda? A Livraria Menorá tem bíblias em diversas cores e tamanhos. Livros, CDs com temas como depressão, medo, ansiedade, perdão, prosperidade, cura interior, casamento, DVD infantil, manás, olhos e muitos outros. Fone cinco um nove nove meia zero zero quatro um oito um. Em Candelária, Rio Grande do Sul. Livraria Menorá, levando luz pra você. É isto que nós da H-Farma em Torres acreditamos, com ótimo atendimento e os melhores preços em medicamentos e perfumaria. Trabalhamos com toda a linha de medicamentos, referências e genéricos. Na Avenida General Osório, trezentos e noventa ou então pelo WhatsApp cinco um nove oitenta e um quatorze vinte e três zero um. H-Farma, sinta-se bem, sinta-se em casa. Voltar pra casa é um momento importante. Entrar no espaço que você escolheu para morar, se refugiar, compartilhar o seu melhor. É de Meg, papel de parede e afins. Nossa missão é contribuir para que este espaço se torne seu lar, o melhor lugar do mundo. Acolhedor, restaurador, extremamente agradável e aconchegante. Por isso, uma cortina elegante, uma prática e moderna persiana. E claro, que os surpreendentes papéis de parede ajudam muito a compor e decorar este espaço tão intimista e especial. Agende uma visita. Cinco um nove noventa e sete setenta e três setenta e quatro noventa e um. É de Meg, papel de parede e afins. Procurando o look perfeito? Conheça Moriá Confecções. Com fabricação própria e utilizando malhas da mais alta qualidade, criamos roupas para você e toda a família. Pensando no conforto e satisfação de nossos clientes, desenvolvemos peças sob medida. Para que a roupa fique como você sempre sonhou. Uniformes para a sua empresa, feitos em bordado ou serigrafia. Roupas personalizadas do reino de Deus. Sabe aquele look tal pai, tal mãe, tal filhos? Nós confeccionamos para você. Parcelamos suas compras em até doze vezes. Faça seu orçamento. Cinco cinco nove nove sete zero sete zero três quatro sete. Enviemos para todo o Brasil. Moriá Confecções. Confeccionando suas ideias. Bordando seus sonhos. Está procurando um imóvel para alugar, comprar ou vender? E está com um problema na justiça e não consegue resolver? Conheça os serviços prestados por Michele Bescoff de Oliveira. Advogada e corretora de imóveis. Profissional qualificada e preparada para lhe atender. Não procure mais. Não se preocupe mais. Fone cinco cinco nove oito quatro cinco dois zero meia nove quatro. Os tempos mudaram e precisamos nos atualizar. A Escola SEAC agora está disponível vinte e quatro horas através de cursos, palestras e seminários à distância. E uma super novidade. Atendimento para alunos do ensino domiciliar. SEAC, onde o ensino é fonte de vida. Venha conhecer nossa nova sede. Rua Marcílio Dias, vinte e seis zero nove Cachoeira do Sul. Ou em nosso site www.escolaceac.com Se sua empresa necessita de inspeções em caldeiras, vasos de pressão, tubulações e adequações da NR-12, a Nova Aliança Inspeções oferece serviço especializado. Atendemos em todo o país. Fone quatro três nove 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 dezesseis nove um doze. Ou quatro três três quatro dois quatro sete oito oito quatro. Acesse nova aliança inspeções ponto com ponto BR. Rádio Menorá, operando pra você melhorar. A número um na internet e no seu rádio. Todo homem deseja o sucesso financeiro. Para isso, é preciso receber uma iluminação divina. Você quer ter prosperidade ou você quer ser próspero? Descubra o caminho para a prosperidade material e espiritual por meio destas mensagens. Domine o dinheiro e não seja dominado por ele. Seja próspero. Acesse nossa loja. Editora Ventosul ponto com ponto BR. Primeiro lugar no seu coração. O ouvinte em primeiro lugar. 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 É isso aí, já estamos de volta com a nossa programação. Já estaremos aí com o ministro da Palavra conosco. Estamos esperando aí a conexão. Mas vamos dar aquela passadinha no Face, não é, Rê? Para ver quem já está conectado conosco. Vamos sim, muitas pessoas já conectadas. Queremos agradecer que você possa estar enviando esse link. Há muitos contatos para que possa então desfrutar de tudo aquilo que Deus preparou para a gente essa noite. Solange Tavares, eu creio que seja Rio de Janeiro, ligadinha conosco. Celida Silva, Rio Grande do Sul, ligadinha na programação. Adilene Monges, aqui de Lauro de Freitas. Elisabeth Souza, aqui de Lauro de Freitas. Colocou boa noite, família amada. Jace JC, ligadinha na programação. Seja muito bem-vinda. Rosiane Oliveira Nuz, ligadinha na programação. Seja muito bem-vinda. Marise Santos, colocou boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Luzia Costa, Santo Antônio de Jesus, ligadinha na programação. Wanda Cunha, aqui. Boa noite a todos os irmãos. Rose Fontoura, também deixando um Deus abençoe. Luzia Costa, marcando muitas pessoas. Fran Silveira Ávila, de Canoas, ligadinha na programação. Antônia Regina Pereira, deixando aí um boa noite a todos, né? Que Deus abençoe. Antônia Regina, também marcando pessoas. Glaucia Roque, também entrou na programação. Mariane Manente, ligadinha na programação. Seja muito bem-vinda. Devane Paulo, Rio de Janeiro. Também Nelson Ramos. Terezinha Reitzel, também ligadinha na programação. Deixou um Deus abençoe, irmãos. Thelma Fonseca, Santo Antônio de Jesus. Quem mais aqui? Wilson de Souza Figueiró, também marcando muitas pessoas. Cido Santos, de Lauro de Freitas. Quem mais aqui? Lucilane Oliveira, Santo Antônio de Jesus. Deixa eu ver quem mais. Luciana Timóteo, aqui de Lauro de Freitas. Fabiana Silva. Programa Giliade. Thelma. Daiane Silva, também. Gomes Miranda, também. Daiane Silva, direto de Pernambueste. Seja muito bem-vindo, Daiane. Olha só. Então, são esses que estão conectados conosco. Nós já vamos dando início, então, a essa noite, né? Aguardado por todos, né? Em nome de Jesus, que todos sejam muito bem-vindos aí. O ministro também. Sejam todos muito bem-vindos à programação. É isso aí. Mas, antes de iniciarmos aí com o ministro, nós vamos aí também agradecer a você que está conectado conosco através aí do aplicativo Pão de Judá e também do Facebook. Facebook, né? Do Facebook e também do... Eva Silva. Isso. Do YouTube. Ilva Alves. Seja muito bem-vindo. Do Be Alves, perdão. Que Deus abençoe a todos vocês e que essa noite possa ser bastante edificante. Já estamos aí com o nosso participante, né? O Adilson aí, direto aí de... Já vamos saudando, né? De Léo. Já vou dando a saudação. Boa noite, Adilson. Seja muito bem-vindo ao programa Pão da Vida. Boa noite, tudo bem? Deus abençoe a todos aí. Esperamos que possamos cooperar aí nessa edificação para que todos nós possamos crescer em vida, né? É isso aí. Estamos aí na expectativa de ser bastante edificado nessa noite, né? Porque, com certeza, Deus tem algo especial para nós nessa noite, porque a batalha foi grande, né? Na segunda-feira passada não tivemos como conectar com o ministro, porque o Facebook deu uma paralisada, mas hoje, com certeza, vai dar tudo certo, né? É verdade. É verdade. Enquanto o ministro não entra, tem mais pessoas também entrando aí na programação. Mara Camargo, Ellen Nascimento, Fabiana Silva, né? E Alessandro Silva também, ligadinhos na programação. Eva Silva de Barra da Alegria, né? Ó, já estamos com o ministro, então. Já estamos com o ministro, já vamos dando aí boa-vinda. Boa noite, ministro. Seja muito bem-vindo ao programa Pão da Vida. Toda a equipe técnica aí, coordenação do programa. Boa noite a Dilso, nosso presbítero Ileal, Bahia. A nossa audiência do programa. Que Deus abençoe a todos. É isso aí. Ministro, nós já vamos aí... Queria que o ministro falasse um pouquinho aí dessas programações últimas aí que tivemos, né? Tivemos aí os micros regionais. Não nesse final de semana, mas no anterior. E um pouquinho, falasse um pouquinho aí do culto mundial, que foi assim muito tremendo. Até estava comentando aqui a eu e a Renata, que fechando aí com essa mensagem de hoje, que é o título Deixa Deus Atuar, Você Deve Parar. Queria que falasse um pouquinho aí do que Deus tem trazido aí através do Ministério da Palavra. Eu vejo, assim, a operação intensa do Espírito para nos convencer a entrar em descanso. Nós precisamos entrar no descanso. Deus está incentivando subjetivamente, forçando subjetivamente a todos do reino, os membros do Corpo de Cristo, a estarem assim, refletindo sobre a sua condição funcional na igreja. Nós precisamos examinar como nós estamos aqui na igreja. Se nós estamos trabalhando pela liderança do Espírito Santo, ou estamos fazendo a obra racional. Nós precisamos... Porque se a gente fizer a obra racional, essa obra não vai crescer, não vai avançar. E o Espírito Santo nos resgatou do mundo do pecado, para que Ele, nos preparando aqui, que Ele nos utilize para Ele fazer a obra conforme o Pai determinou. E isso, o Senhor está em grande dificuldade para conseguir essas coisas através das nossas vidas. Nós estamos, assim, resistindo ao Senhor, prontalmente, porque a gente faz muitas coisas aqui na igreja, mas não aquilo que Deus pediu, escrito, pediu. Como eu vou ganhar alma e edificar os irmãos se eu não me consagrar? Aí, quando a gente diz assim, olha, você tem que se consagrar. Aí, a pessoa entende a consagração como ela gosta e como ela quer, e não como Deus determinou. Então, aí, os prejuízos, os atrasos que nós estamos imprimindo no reino, vai causar um julgamento muito forte sobre nossas vidas. Porque nós estamos provocando a ira e a cólera de Deus. Porque não colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Isso não quer dizer que você tem que deixar de trabalhar no secular e abandonar a busca da subsistência. Eu não estou falando isso. Estou falando que nós temos que nos consagrar dentro das condições que nós temos. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Então, eu vejo que o Senhor vai ter que agir, não mais com informações reveladas da palavra, mas através de arranjos para quebrar a nossa vida da alma, o nosso serviço. Porque o ponto de acomodação dos cristãos, naquilo que eles gostam e querem, eles não querem sair daquele ninho racional de conforto e que não rendem nada para Deus. Mas trabalham bastante, às vezes. Fazem muito isso, muito aquilo, cantam, oram, fazem, pregam, jejuam até. Mas tudo isso é para fazer o que eles querem, não o que Deus mandou. Então, as coisas não estão fáceis. Você, Franco, eu tenho visto umas coisas difíceis para nós. E isso, né, ministro, pode gerar uma disciplina e uma correção muito grande nas nossas vidas, por agir de forma tão leviana, ou seja, sem prática da palavra. Nós não podemos brincar com Deus, que é um poder imenso. Achar que Ele vai aceitar as coisas que nós queremos imprimir aqui na igreja e na nossa vida. Mas o que é isso? Nós não mandamos em nós. E nem somos donos de nós mesmos. Eu quero, assim, não quero desanimar os irmãos, em hipótese alguma. Pelo contrário, eu peço que você venha a refletir sobre tua operação, tua função na igreja. Para examinar se está sob a liderança do Espírito Santo. Então, eu gostaria de colocar isso inicialmente aqui para nos animar no programa. É isso aí. Maravilha. Ministro, eu queria fazer uma pergunta que me fizeram. Foi algo, assim, que encontrei uma pessoa e conversando. E ela falou que a filha dela foi batizada por uma pastora. E aí vem a pergunta, esse batismo é válido ou perante o Espírito, ou perante a palavra, não é válido? Olha, eu vou ser bem direto. Quem pode batizar na igreja são varãos. Sim. Só isso. A Bíblia é clara nesse aspecto. Amém? Foi o que eu falei, né? Que perante a palavra, não tem amparo, né? E se não tem amparo na palavra, é algo assim que... Está fora da ordenança divina. Não adianta querer inventar coisa, né? As pessoas... Hoje, no mundo, tem tudo que é coisa que Deus não mandou fazer na igreja. Mas estão fazendo. Não é só a questão de batizar pessoas, de celebrar casamento, matrimônio, a santa ceia, né? É. Não é só essa questão. É muitas coisas que estão sendo realizadas sem a liderança do Espírito Santo, fora da comunhão do ensinamento de Deus. E é algo assim, né, ministro? Que a gente vê que é a questão da gente não querer obedecer, né? Porque é algo que está escrito, né? E muitas coisas a gente vê que está escrito na palavra, está ensinando como ali foi ministrado os dois versículos que foram ministrados ali no culto mundial, né? E falando que nós temos que ser guiados pelo Espírito, e a assunção que habita em nós, ela vai nos ensinar todas as coisas, mas ainda assim a gente resiste em praticar e crer nessa verdade, né? É, o culto mundial deixou claro que a minha alma está cercada por Cristo por dois lados. Sim. Uma informação que vem da palavra, da Bíblia, e um desejo de revelar e executar coisas que vêm do Espírito, que é no campo subjetivo nosso. É isso aí. Estamos já chegando aí, ministro, para o final do nosso primeiro bloco, chegando já ao primeiro bloco do intervalo, e com os investidores do reino, e já já voltaremos aí com a Dilso aí também participando, entrando aí no bate-papo, porque é algo muito especial, né, que é o intervalo com os investidores do reino, porque muitas vezes a gente não sabe, né, a luta, a batalha, que é para que tudo isso que a gente tem hoje chegar até o nosso livre acesso aí, gratuito, que é os investidores do reino. Queria que o ministro falasse um pouquinho aí desses investidores, a importância dos investidores do reino também. Eu classifico isso como o amor genuíno dessas pessoas pelo reino e por Cristo. Só uma pessoa que ama a obra, o reino e Cristo, investe desta forma. Porque você sabe, né, a questão financeira, a avareza, né, um investidor do reino bota a avareza embaixo dos seus pés, geralmente. Isso não é uma regra. Mas eu faço essa dedução. Então, eu acho assim que essas pessoas, elas se preocupam com o estabelecimento do reino de Deus na Terra. Eles serão honrados e abençoados por Deus. Eu tenho certeza disso. É isso aí, porque a gente geralmente fica muito ansioso, né, assim, querendo, na verdade, só focar na mensagem, né, na palavra, mas para tudo isso acontecer, gerou um custo muito alto, né, ministro? E isso é muito importante, assim, quando a gente fala desses investidores, né? É, os investidores, quando estão, assim, nessas posições, eles valorizam a estrutura que Deus deu na igreja e querem mantê-la com o surgimento de novidades ainda, né? É isso aí. Para você ter manutenção, né, tem que ter investidores. É verdade. É isso aí, então, vamos aí com esses investidores do reino, com o nosso intervalo e já já estaremos de volta. Almadra Planejados. Produtos com design e padrões modernos. Mais versatilidade em todos os ambientes da sua casa. Cozinhas, dormitórios, closets, banheiros, lavanderias e móveis corporativos. Com 26 anos de experiência, atendemos em todo o território nacional. Nosso parque industrial está localizado em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Empreenda com o que será sucesso de vendas. Faça parte dessa equipe. Almadra.com.br. O melhor projeto. Ah, um lugar só nosso em meia natureza. Animais com paz, sossego, que tal? Esse lugar existe. Pousada Fazenda Baú. Um lugar exclusivo para sua família passar dias incríveis. Açude, cachoeira, bichos, com passeio a cavalo e de trator e muita aventura. Em Juá, interior de São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul. Entre em contato e faça sua reserva. 549-9953-1268. Pousada Fazenda Baú. Felicidade em cada detalhe. Quer garantir sua vaga no mercado de trabalho e se tornar um profissional de sucesso? Conheça a Data Mais, centro de formação profissional. Cursos profissionalizantes nas áreas de informática, administrativos, projetista de imóveis, gastronomia e beleza. São mais de 60 opções de cursos. Rua Jacob Clemente Schomer, 182, sala 202, em Bom Princípio. Fone 5136341940. Ou acesse facebook.com.br. Data Mais ponto Bom Princípio. Não investir em publicidade para economizar dinheiro é o mesmo que parar o relógio para economizar tempo. Criamos, vetorizamos e animamos seu logotipo. Produzimos vídeos publicitários e explicativos para o seu público-alvo. Inove, divulgue e invista na publicidade de sua empresa. Move More. Essencial para o seu negócio. Amiga, preciso renovar o visual. Você sabe onde eu compro peças lindíssimas? Claro! A JLA Acessórios tem tudo o que você precisa. Joias, semijóias, relógios, perfumes, bolsas, calçados, adulto e infantil. Siga-nos nas redes sociais. Enviamos para todo o Brasil. JLA Acessórios. Você linda da cabeça aos pés. Há mais de quinze anos, a mecânica Godoy oferece o melhor para seus clientes. Para nós, qualidade e confiança andam juntas. Com os melhores profissionais, trabalhamos com carros nacionais importados. Freios, suspensão, motor, caixa de transmissão, parte elétrica e hidráulica. E tudo mais que você precisar. Agende uma avaliação pelo fone. Cinco quatro nove oitenta e um vinte e dois trinta e um noventa e três. Na rua João Nicoletti, número cento e vinte e três, em Caxias do Sul. Mecânica Godoy, seu carro em boas mãos. Vai trocar de carro? Agora placas automotivas em Cachoeira do Sul e região tem endereço certo. Rua Maria do Carmo, número vinte, sala dois. Friedrich, estampadoras de placas. Fone cinco um três sete dois dois dezoito nove oito. Não esqueça, é na Friedrich, estampadoras de placas. A vida evolui e o conceito de hospedagem também. Refúgio da Paz Acomodações abre suas portas para receber hóspedes. Mais privacidade, conforto e praticidade para você e sua família. Sua hospedagem é trabalho ou passeio com maior conforto e o melhor preço. Trabalhamos com os melhores sites de reserva. Entre em contato e conheça nossas acomodações no Vale dos Sinos, Cachoeira do Sul ou na Grande Porto Alegre. Fone cinco um nove oito meia meia zero quatro três cinco quatro. Refúgio da Paz Acomodações. Sinta-se em casa. Será que você tem o seu coração? É tudo com a vida. A rádio do seu coração. Em Isaías cinco e três quatro está escrito. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Jesus já liberou a cura divina Para toda e qualquer doença que o homem possa ter As mensagens deste CD Produzirão em você a fé Para receber a cura Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas Entre em nossa loja www.editoraaventosul.com.br Adquira o seu CD Cura Divina Milagres são reais A programação feita pra você Baixe o aplicativo Pão de Judá e acompanhe nossa programação A Rádio do Seu Coração A Rádio do Seu Coração De acabamento e acompanhe nossa programação A Rádio do Seu Coração A Rádio do Seu Coração A Rádio do Seu Coração É isso aí, já estamos de volta do nosso intervalo e continuamos com a nossa programação. E nisso, nós temos hoje o tema Deus, deixa Deus atuar, você deve parar. É o capítulo 18 desse livro que é muito abençoado, que muitas vezes, que vai bem parecido com aquilo que foi compartilhado no culto mundial, que muitas vezes é o ser humano que está fazendo a obra e não o espírito. Queria que o ministro falasse um pouquinho desse título e dessa mensagem. Veja bem, o apóstolo Paulo trouxe uma revelação divina de que tem o homem espiritual, tem o crente carnal, o crente espiritual e tem o homem anímico, que é o homem natural. O homem natural está no mundo, não foi salvo, tudo bem. Agora, a maior parte das pessoas na igreja são crentes carnais. O que que são? Como é as características de um crente carnal? É aquele que funciona na igreja se utilizando da palavra de Deus, mas ele comanda as suas operações funcionais. Não é Deus que comanda. Então, ele escolhe serviço, ele escolhe modo, ele escolhe maneira, ele escolhe formato. Ele que determina quem vai atender, quando vai atender, ele vive independente de Deus. Ele é uma pessoa egocêntrica. embora está fazendo muitos serviços que existem na casa de Deus. Mas só que esse serviço não é feito pela liderança do Espírito Santo e sim pelo coração dele, humano. Então, ele acha que tem que fazer assim, ele vai lá e faz. Ele pensa que isso está demais, ele reduz o trabalho. Então, ele que determina as coisas na sua vida. Não espera... Perdão. Tipo assim, tem uma situação e não vai para a oração para esperar Deus falar ou um jejum sobre determinado assunto para aí sim esperar Deus falar, iluminar. aí sim, seria isso que não não tem esse uso de esperar a resposta de Deus para... Não é só uma questão de orar e esperar a resposta de Deus. É uma questão de fazer o que Deus já mandou. Sim. O que Deus já mandou? Mandou perdoar, já mandou eu, o id, já mandou edificar os irmãos, já mandou amar o próximo como a mim mesmo, já mandou dizimar, já mandou ofertar, isso eu não preciso orar. Sim. Então, a hora que Deus me apresenta uma situação e Deus quer me usar, eu não posso dizer que não posso, hoje não estou afim, eu não estou bem hoje, veja bem, esse povo não se converte, eu não vou evangelizar, tem muito... Essa cidade aqui, todo o povo é duro, tem muito cristão já, mas não conhece o reino. se não conhece o reino, ali é o grande mercado que Deus quer nos usar. E a maioria da cidade não conhece o reino, conhece a graça, e mesmo assim, incompleta. Né? Então, eu não preciso orar para muitas coisas, quase 80% das coisas já estão claras e ordenadas por Deus. Ah, então, quando se apresenta uma situação, ah, hoje eu não posso porque eu tenho uma festa, amanhã eu tenho uma reunião de família, amanhã eu tenho o hábito de passear, de caminhar, amanhã eu quero fazer um exercício físico. Então, você não serve Deus, você se utiliza, pensa que se utiliza de Deus, entende? Servir a Deus é você ficar à disposição do Espírito a hora que Ele quer te usar e como quer te usar. nós não temos que dar opinião na igreja. Nós precisamos ser enviados para fazer trabalhos pelo Espírito Santo. É, vamos fazer uma reunião para decidir isso, não precisa aquilo, mas então Deus deixou a obra por nossa conta. Né? E nós não podemos fazer a obra por nossa conta. Eu vejo assim, vamos fazer uma reunião para ver o que nós vamos, não, não, vamos pegar o texto bíblico, vamos botar tudo em ordem conforme está o texto bíblico. Verdade. É só isso que precisa ser feito. Como é que está a minha vida? Ah, minha vida está fora do ar aqui no perdão, está fora do ar na amargura, está fora do ar no diz-me na oferta, está fora do ar no id. Eu tenho que arrumar, então, porque Deus não vai falar de novo para me arrumar. Ele já falou? Eu só preciso saber que eu não estou adequado e aí arrumar. Verdade. Então, entrar em descanso é deixar Deus te usar para fazer as coisas. É parar, quer dizer, minha alma, a carne, não vai mais fazer obras. Deus vai fazer obra através da minha vida. Isso é descansar. Isso é parar. É isso aí. Adilson, vamos entrar na conversa também? Adilson, Adilson está ali quietinho, só ouvindo. Realmente, essa história aqui, a palavra que Davi viveu, como desde da sua infância, da juventude, não sei, eu vivi muitas experiências através dessa história, então, me vejo em muitas experiências dele. E aí, eu vejo assim, todas as situações que Davi viveu, foi para que ele pudesse ser um templo, assim, de uso exclusivo do Espírito Santo. E eu vejo assim, o leão, o urso, Golias, se levantou, se levantou fora de Davi. Mas o que brotou dentro de Davi? Será que brotou rejeição? Brotou medo? Que sentimento brotou dentro dele? E aí, nós podemos ver que ele, quando Golias se levantou, os irmãos dele tentou amendrontar ele, tentou fazer com que ele fugisse, porque os outros crentes, todos que se diziam crentes, fugiram da presença daquele Golias. E Davi disse, não, eu vou em nome de Jesus, porque eu creio assim que quando ele esteve lá naquele campo, o Senhor colocou ele lá para preparar ele, e hoje nós estamos sendo preparados. Então, muitas experiências que a gente tem no dia a dia, hoje, aquelas tribulações, afrontas, seja lá o que for, eu tenho que ver o que brotar dentro de mim. Será que brota desânimo? Brota tristeza? Brota angústia? Brota preocupações? Medos? Ansiedades? Não sei o que brota dentro de cada um. Eu vivi uma experiência semana passada, fortíssima, e aí eu fui para a presença do Senhor, e eu ouço todo dia aquele louvor, várias vezes por dia, confia no Senhor. E aí eu lá levei, levei na presença do Senhor, o Senhor me deu salmo 37, e aí eu fui lá no 37 e eu vi, eu disse, ó Senhor, brotou indignação dentro de mim, brotou um espírito de revolta dentro de mim, porque eu não concordo com aquela situação. Então, eu vejo assim, é uma libertação que o Senhor está proporcionando para você ser liberto, e eu oro em jejum, no meu jejum todas as terças-feiras, que é para mim mesmo, para a minha velha natureza ser eliminada, e eu peço todo dia, como Tiago e João pediram, mestre, concedem-nos o que vamos te pedir, e eu digo assim, Senhor, coloca dentro de mim o mesmo espírito que tomou David diante de Golias, um espírito de coragem, de usadia e de intrepidez, porque, irmãos, se vocês soubessem as afrontas que eu já passei, as injúrias, calúnias, se eu fosse ouvir as vozes estranhas, do outro, eu não estaria aqui, irmãos, mas aí eu olho para o Senhor, se não, Senhor, eu decidi, como David decidiu, te amar e te servir, não importa o que eu vou enfrentar lá na frente, e aí, irmãos, vem as situações, como se levantou o urso, como se levantou o leão, então, eu fico, às vezes, assim, te coloca no lugar de Davi naquele campo, frio, chuva, não sei se tinha um barato para ele, onde ele dormia, não sei como é que era, se dormia no meio das ovelhas, enfim, tu tinha que dormir com o olho aberto e um fechado, né, porque ali no campo de noite é você e Deus, não tem? Então, todas as feras, eu creio, assim, que tudo que Deus prepara hoje na nossa vida, hoje nós podemos, talvez, aí, tá, muitos estarem tristes, desanimados, seja lá como é que tá, mas, ou, como o David disse, né, foi bom, bom ter me passado pelas aflições, assim, apreendia os decretos de Deus, e aí o senhor diz, né, até, naquela passagem, também, no Novo Testamento, quando ele deu aquela lição de humildade para os discípulos lá que ele lavou os pés, aí Pedro questionou ele, senhor, tu fazes isso conosco, né, o senhor diz, o que eu faço agora, vocês não entendem, vocês vão entender lá na frente, então, eu vejo assim, as tribulações, as afrontas, as coisas que eu tô sofrendo hoje, eu não entendo, mas lá na frente, eu vou entender o porquê que eu estou, o senhor me colocou nesta situação, pra quê? Que eu venha depender totalmente dele, que eu não tenha capacidade, como Davi aqui, né, não tem capacidade, minhas habilidades, nada, seja zero, e aí Cristo vai fluir, porque é ele que tem a autoridade e o poder pra curar, pra libertar, pra salvar, pra expulsar demônios, você vai ser meramente um vaso, aí toda honra e toda glória não vai ser tua, vai ser, tu não vai querer isso pra ti, e eu sempre fui um, uma pessoa assim, que eu digo assim, eu gosto de ser neutro, o máximo que eu posso, eu não consigo, querer aparecer, ou querer me, sabe, eu não gosto, até uma vez, eu vi assim, que tinha um pouquinho de rejeição, aí o senhor foi trabalhando, assim, hoje eu não, não me sinto rejeitado, assim, aquela rejeição, glória a Deus, mas eu vi que eu não tinha poder e não tenho poder nenhum, né, só quero me disponibilizar pra Cristo, e o senhor vem trabalhando, todo dia ele permite situações, pra quê? pra que eu venha me fortalecer no senhor, como Davi se fortaleceu, porque ele era uma pessoa que não tinha valor nenhum para os homens, né, inclusive a família dele, excluiu ele, vamos dizer assim, como eu fui excluído da minha família, mas eu disse, minha família, somos irmãos, né, os que buscam Cristo, né, então, porque o povo questiona, tá, mas tu não visita a tua família, tu isso, aquilo, um monte de situações, né, e aí eu vejo que, em todas as cidades que eu ando, que eu viajo, praticamente todos os dias, em todas as cidades, que nem hoje eu fui pra três cidades, né, cheguei em casa, era oito e meia da noite, então, é, e eu reivindico todas as almas, né, eu sei que ainda tenho muito que melhorar, e o Senhor vem mostrando, então, através de situações, assim, eu vejo que Davi passou por aquela situação, ou um outro, né, irmão lá do passado, passou por aquela situação, então, eu vou tentando me moldar dentro da, da palavra do Senhor, porque eu disse ao Senhor, eu não quero ser como Jonas, né, que o Senhor enviou ele pra uma cidade, e ele quis fugir, e aí eu digo, não, Senhor, eu quero que toda cidade seja ganha, né, como cidade de Nínive, só que eu tenho muito ainda que, que percorrer, tenho que ajustar, como o ministro falou, tem que ajustar muita coisa ainda, né, mas, sei que tô no caminho. Aí, ministro, né, na história de Davi, aí, se você começa a meditar, refletir, assim, porque o leão e o urso se levantou aonde? Se levantou fora de ti, não dentro de ti. Isso aí, acho que cortou, não sei se cortou a internet ali, acho que deu uma falha na comunicação. E nisso aqui, esse trecho fala bastante como... transmite o medo, o pânico, depressão, né, não quero ver aquela situação, não, por quê? Porque eu não tenho me alimentado o suficiente da palavra, né, porque quando a gente começa a se alimentar, porque eu vejo assim, o nosso coração e a nossa mente, ela está impregnada com o veneno da serpente, com medos, com traumas, com complexos, com perdão retido, com amarguras, e é uma guerra dentro de mim, eu venho, né, todo dia, lenha, 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 todo dia, eu disse, ó, senhor, eu quero, porque se é para eu estar aqui, e não, então eu estou aqui fazendo o quê? Né? Então eu disse, não, senhor, o senhor me escolheu? Eu não fui escolhido por homens? Eu sei, até ontem, eu acho que eu estava compartilhando, eu disse, eu sei que eu não fui escolhido por homens. E também não foram homens, que falaram comigo, revelações que eu tive íntimas, né, interiores, aquela revelação aqui dentro, aquele ser falando contigo, eu disse, então eu vou estar contrariando quem? O meu Deus? Ou contrariando você? Eu disse, as pessoas pensam o que elas quiserem, mas eu sei o Deus que eu estou buscando, e o Deus que eu sirvo. Eu disse, então foi, assim, não fui eu que escolhi a congregação, muito pelo contrário, eu pedia quando eu recebi essa revelação, da onde o senhor me queria, eu disse, senhor, eu não quero ser enganado, nem ludibriado por homens, eu quero a verdade, e a gente sabe que, e o senhor me mostrou aqui, eu não conhecia o irmão Sérgio, não conhecia ninguém da igreja, não tinha vínculo nenhum com ninguém da igreja, e o senhor me levou aí, através de uma irmã, que ia num grupo familiar, na minha mãe, e ela disse, o senhor tem um propósito na tua vida, como Davi, o senhor tinha um propósito na vida de Davi, só que ninguém dava crédito pra Davi, porque vinha lá um menino franzino, sei lá, como já me disseram, eu lembro que, vou contar uma historinha rápida, mas real, quando me batizei, eu ia na casa de um familiar meu, no meu irmão natural, e a sogra dele morava com ele, ela tinha uns 86 aninhos, sem dentes, ela tinha um metro e meio de altura, 45 quilos, e ela dizia, a minha filha, disse pro pastor, vim orar por mim, e aí era aquela chocarice, aquele deboche, eu não vou nem dizer o nome que eles diziam, imagina o fulano de tal pastor, e eu levava na esportiva e dizia pra ela, ó vó, eu vou profetizar que se for da vontade de Deus, que seja feita a vontade dele. É verdade, glória a Deus, mas vamos passar a palavra aí pro ministro, ministro, continuando aí sobre o tema, né, que o irmão gostaria assim, de falar conosco, assim, em relação a esse conteúdo. É, sobre o que o irmão Gilson aí colocou, deu pra perceber sobre Davi, uma coisa interessante, pra gente também aprender aqui na vida prática da igreja, é ver como o Espírito Santo faz as coisas nas nossas vidas. Davi não saiu do campo pra procurar um gigante, estava com vontade de fazer algo, não, ele foi levar, obedecer o seu pai, levar alimento pros seus irmãos. Então, quem procurou o gigante, pra matar, foi Deus. É verdade. É. Davi só tava na posição, né? Davi ouviu aquele filisteu incircunciso, blasfemando, ofendendo Deus. E aí Deus entrou no coração de Davi, disse assim, eu vou te usar, porque tu é o único que tem fé, tu não é nada. Mas tu é o único que tem fé, então eu vou te usar. Agora, esse gigante, não tem nada pessoal contigo, ele tem comigo. Eu só vou te usar pra acabar com ele. Então, na vida da igreja, a gente tem que ser sensível a essas coisas. Você não sai procurando trabalho, você é enviado pra trabalhar. Nós estamos, assim, num processo de vida religiosa na igreja, horrendo, sabe? Nós queremos procurar o serviço, fazer o serviço, mas a gente tem que esperar Deus nos enviar, como enviou Davi para o gigante, como enviou Davi para o leão, para o urso. Se tivesse uma entrevista com Davi, lá na Glória, daqui a pouco, pergunta pra ele se ele procurou o leão para matar ele. Verdade. A coisa aconteceu por Deus e Deus usou ele para fazer as coisas. só que aqui na igreja, nós não esperamos as coisas acontecerem da parte de Deus. E quando Deus traz uma situação, a gente vira as costas e não quer fazer. Ou diz que vamos prorrogar para outro dia, que eu já falei esse dia sobre procrastinação. Sim. Né? Então, nós não estamos adequados para Deus e a gente não está preocupado em arrumar isso. E isso que é o problema. Né? A gente quer continuar essa vida religiosa de comando, de carne sobre nossos... É a mesma coisa que Deus chamar um demônio para fazer a obra de Deus. Entende? Misericórdia. Mesma coisa. Deus não diz que o satanás imita, se disfarça de anjo de luz? Claro que nós não somos demônios, mas estamos sendo enganados. Sim. Fazer as coisas de forma contrária ao que Deus quer. Falta aí dois minutinhos aí já. Então, quero já me despedir aqui dando uma mensagem aí, porque eu tenho daqui a pouco outro programa da Reciclagem da Visão, convido a toda audiência que está nos acompanhando e quero agradecer aí o convite, a minha participação no mensal aqui no programa, Pão da Vida, né? Boa noite, que Deus abençoe toda a nossa audiência e toda a técnica, o Adilson, que hoje, nosso presbítero Iliel, participou com a gente para enriquecer aqui o programa, que Deus abençoe a todos. Tá bom? Muito obrigado aí pela participação e até mês que vem, se Deus quiser, né? Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Deus abençoe. Adilson, deixa aí seu boa noite também para todos nós aí, nossos ouvintes. Já foi? É isso aí, então, nós tivemos aí a participação do ministro, a participação do Adilson e agora já estão indo aí para Novas do Reino que teremos hoje o quadro Reciclagem da Visão com Flávio Pires e José Carlos. Então, você que está nos assistindo, como o ministro fez o convite, você já pode ali também estar indo aí para o YouTube ou para o Facebook assistir Novas do Reino. Mas já quero agradecer, Renata, a você que esteve aqui conosco, como sempre. Deus abençoe a todos, né? Que possamos estar ligadinhos aí na programação que segue aí com Novas do Reino a continuação aí daquilo que Deus está trabalhando na vida aí das nossas lideranças. Muito interessante, imperdível, né? Estarmos aí acompanhando tudo aquilo que Deus, assim, Ele deseja operar, né? A nível, assim, da igreja, né? Daquilo que Deus deseja efetuar na vida prática da igreja. É isso aí. Então, boa noite, Jefferson. É isso aí. Muito obrigado pela colaboração de todos aí que estiveram conectados conosco, né? E vamos agora lá para o programa Novas do Reino. É isso aí. Muito obrigado a você que esteve direto conosco aí nesse período aí que tivemos aí com o ministro e com todos que participaram aí. e também quero informar a você que teremos também amanhã um personagem bíblico no quadro no Vinde a Min, né? Um quadro personagem bíblico. Exatamente. Temos, nem sem dizer aqui agora neste momento qual é o personagem, mas, né, fiquem atentos aí o programa Vinde a Min a partir das 8 horas e 30 minutos personagens bíblicos aí pelo programa Vinde a Min. É isso aí também à noite às 20 horas e 30 minutos teremos aí mensagem em tradução para espanhol. Mas agora eu quero agradecer a vocês uma ótima noite muito obrigado pela sua participação uma ótima noite a todos vocês e até amanhã se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Você ouviu pela Rede Menorá de Comunicação programa Pão da Vida diretamente dos estúdios de Lauro de Freitas Bahia Disse Jesus Eu sou o Pão da Vida Eu vim do céu programa Pão da Vida Música